E aí, gurizada, vedonha, tubarãozado de ouro! Quero desejar pra todos vocês uma feliz Páscoa, muita paz, saúde, felicidade. Estamos aqui com o meu véio, meu primo e irmão, que se criamos juntos aqui, o Pipoca. Pipoca, se criamos juntos, gurizada. Lá na roça, depois daí viajando, tudo sempre viajando. Popoca tudo pra esse mundão. Quero dizer pra vocês, ó, gurizada, o primeiro caminhão que meu primo teve foi um 11-13, um amarelo no toco, tinha levado, 11-13 anos, né? Capado. 11-13 anos, é, capado, que era truque, capado pra toco, né? Aí depois eu copo a 608, e eu sempre, também, na cabeça dele, levanta, levanta, 608, botou o canseiro do Orlando Bock, na época, levanta o toco, é mais lindo. Depois da 608, ele pulou pra 608, né, Pipoca? Foi em 2001. É, em 2001, né? Nós rodava por tudo, pro Nordeste, dia e noite, piladão e o couro comia, né? É, tudo que é carozinha, né, pai? Tudo que é caro, né, pitadão? Eu só quero dizer um negócio pra vocês, então, aqui, meu pai. Aí, eu só quero, esse vídeo é dedicado a um cara aí, ao Pedro Jaime. Eu achei ele lá de Santa Maria, eu olho os vídeos dele. Um que tem uma vanderleia, grande, sabe, ele comprou uma carreta agora, e daí, ele quer sempre me cutuca nos vídeos, sabe? Eu vi, só porque um dia que eu falei que ele tava falando, que pá, 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 da carreta dele e tudo. Mas eu quero dizer assim, ó, Pedro Jaime, o dia que tu comer só 10% de arebite que eu já comi na minha vida, só 10% de arebite que eu comi na minha vida, tu pode dizer alguma coisa pra mim? Só 10, meu nego, velho. E daí ele fala assim que a carreta dele é alta, mas anda. O gado tá levantada. Ô, Pedro Jaime, E eu andei sempre por tudo o Brasil, ô Pedro Jaime. Escuta bem aqui, ó. Tudo, sempre pelo Brasil inteiro, sem carteira, foragido da lei, pai. A vida toda, desde quando, pipoca? Pai, que eu gosto de um caminhão levantado e tu é por mídia. Mostra tua história. Eu tô mostrando a minha história, mostra tua história. Foi o bom. Sabe o que ele falou, pai? Pai, escuta aí, tô falando um negocinho. Então, ele falou que a dona dele de freio tá há dois anos. Tu calcula da Vandarléia? Aí ele fala assim, Ah, que a serra tem que descer devagar, tem que descer como eu desço. Não, patrão. Tu fala tua história. Pra tu, mas tu não queira ensinar ninguém. Ô, pai, quantas ondas de freio, quem é o batateiro do Triângulo Mineiro aí sabe? Quantas ondas, quanto tempo que dura uma onda de freio no Triângulo Mineiro fazer três viagens por semana pro Espírito Santo a cada quinze dias? É seis viagens no Costeleche, é ou não? É de vinte a trinta mil quilômetros, mas não faz. Não, mas no Triângulo Mineiro não faz vinte e trinta mil quilômetros. No Triângulo Mineiro a cada quinze dias no Costeleche nós trocavamos. Tinha lembra? Era duas semanas. Não, não, não. Não vi truque. Ah, não, não. No truque. No truque, eu tô falando no truque. No Triângulo Mineiro, num truque, eu tô falando fazer três viagens na semana pro Espírito Santo. Rio de Janeiro não gasto tanto lona. Então é a cada três viagens. A cada seis viagens, desculpa. Mas assim, ô, Pedro Jarmo, escuta aí, eu sou apaixonado. Tá aqui o meu cabeça branca. Eu não lutei, tá aqui o meu primo, desde pequeno, eu não lutei a vida toda pra um feixe de mola. Lutei ou não lutei? Lutei ou não lutei? Não, mas nós era viajando. Viajando pelo Brasil inteiro. Não é negócio de ter YouTube. Eu lutei. Aprendo as máquinas, nós serrubando o compressor pra poder recargar as cargas que tinha. As cargas que tinha, entendeu? Eu pegava o caminhão alto, nós não íamos pros pátios. Tinha aquele negócio lá que dava cinco, seis dias, nós íamos embora trabalhar. É. A vida toda eu sempre fiquei preso em guarda, nós foram abaixando o caminhão, sempre lutei por um feixe de mola. Eu não é por mídia. Me desculpa a ti, ô Pedro Jarmo. Aí ele tá até cutucando por causa do Mercedão. Ele botou um vídeo agora. É, se aqui fosse Mercedão, para a VAR. Sabe o que eu queria fazer pra tu, Pedro Jarmo? Eu queria que tu pegava então teu cavalo, Scania. Tudo bem. A tua Scania que tu falou que é a que mais sobe, a mais que sobe do Brasil. Tu falou, que eu não tenho pra ninguém. Sabe o que eu queria fazer? Uma proposta pra tu, Pedro Jarmo. Eu só queria fazer um negocinho só. Já que tu fala que tu é bom, que tu é o melhor. Então beleza, isso pro teu. Ó, sabe o que eu queria fazer com o Mercedão também faltar? Entendeu? Eu queria só, eu sem carteira, que eu não tenho carteira. Eu andei com a minha carreta alta, sem ter YouTube, sem ter nada, pelo Brasil inteiro. Sempre sem carteira. Documento IPVA atrasado. E cabelinha de menor dentro. De pau. Pra tudo que é canto do Brasil. Tá bom, Pedro Jarmo? E eu não tenho carteira até hoje de carreta. Agora não tem nada. É tudo vencido há muitos anos. Mas eu não tô nem aí, Padrão. Escuta só o que eu vou falar pra tu. Eu queria, sabe o que? Fazer um negócio pra tu. Entendeu? Já que o Mercedão também... Já que o Mercedão também não tem ar. Eu, escuta mesmo, que eu vou te falar. Tu vem até aqui em casa, Leme. Eu te empresto uma caetinha minha. Nós carregamos. Eu vou com o Mercedão e tu vai com a tua mexidona. Entendeu? Aí eu vou com o Mercedão e tu vai com a tua mexidona. Nós vamos no Paraná. Carregamos rapidão pro Nordeste. Recife. Fortaleza. Qualquer canto. Qualquer canto. E ele fala também... Escuta o que eu tô falando, pai. Que ele fala, só escuta. Ele fala, é agrizada. Caminhão não precisa correr. Caminhão tem que andar 80, 90 por hora. Eu quero... Caminhão só tem que subir. Pode chipar o que for. Porque tu não sabe o que é a vida. Tu não sabe o que é a vida. Entendeu? O que tu fala. Tu não sabe o que é fazer um horário. Tu não sabe. Tu não sabe o que é. Nós sabemos o que é. O cara estourar o motor. O Pipoca sabe o que nós passamos. Estourar o motor na estrada sem ter dinheiro. Sem ter fazer. Oito dias que nem eu e a Belinha. Fiquei ali um Uberaba. Se fazendo o motor. Tu não sabe. Dividindo uma marmita na hora do meio dia. E de noite. Tem que entrar dentro de uma cidade. E pegar numa padaria. Dois pão. Passar no lugar. No espetinho. Botar o espetinho dentro. E vir de volta com o caminhão. Tu não sabe o que é isso aí. Tu não sabe o que é ajudaria. Tu não sabe o que é pra falar. Porque um caminhão tem que andar de 80, 90 por hora. Porque tu não sabe o que é um horário. Tu não sabe o que é a vida. Mostra a tua história. Desde quando tu gosta do caminhão alto. Eu vou mostrar o Belinha. Bota tudo. Desde a época do cargo. Bota todas as fotos do caminhão alto. Tudo é. Tempo dando os filmes. Entendeu como é que é? Eu vou mostrar todas as fotos pra tu. Então. Tu não critica eu. Porque tu não pode criticar eu. Eu não tô te criticando tu. Eu só tô te ensinando o que é a vida. Eu lutei pra isso aí. Por um feixe de mola. Eu lutei. Na época. Na época. Do meu VM. Foi feito um feixe com 41 molas lá no Galinho. Que era um troço de outro mundo. Eu gostei. E eu rodava por tudo. Sem documento. Sem nada. Sem carteira. Por tudo. Rodava com a Belinha. Sendo uma distanita. Uma distanita alta. A Belinha. Eu sem carteira. A Belinha de menor. Dentro do documento. E pau. Pra tudo que é cano nordeste. Me virando. Correndo atrás. Correndo atrás. Então. Vamos lá do Mercedão. Agora Pedro Jame. Catóis. Câna toda tenebrosa. Beleza. Top. Tão baita do motorista. Tudo. Só que tu não cutuca mais eu. Tu não cutuca mais eu. Entendeu? Porque eu sei o que que é passagem do diário. Eu sei o que que é dar com o pneu fudido. Né, Pipó? Pra aquele nordeste. Sem dinheiro. Nem pra comer. Tem que repartir. Botar só quatro. Dois em cada eixo. É. Ou chegar lá. E não poder ter dinheiro. E comprar só um novo. Um novo, velho. Carregar a tele. Pra tá e tal. Tudo. Sair daquele Fortaleza. Daquele tele. Sair naquele. Eu saia. Você tinha celular. Você tinha isso aí. Você lembra? Saia. Saia daí. E daí, ó. Pelanjado. Saia daquele Paraná. Não por nada. Pra aquele Fortaleza. Caiguei muito Fortaleza. Caiguei muito de coco seco naquele Paraipaba. Chegava naquele Fortaleza. Ia lá pra Paraipaba. Pegava F4 do Jango. Você lembra, pai? Quando eu tava duas noites de coco seco. Quem enchia da noite de coco seco. Parava só no São Paulo. Dia e noite. Comendo aremite. Dia e noite. Mas daí eu só queria fazer uma proposta pra ti. Já que tu fala que tu é o bom. O que tu fala que tu é o bom. Tu é o melhor. Tá bom? E ninguém é melhor do que ninguém. Sabe quem que é o bom, Pedro Jardim? Deus, meu patrão. Ninguém é melhor do que ninguém. Entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe um caminhão que sobe mais. Quando tu tá achando que o teu escaneazona sobe mais, cara. Vai te passar um e vai te deixar parado. Quando tu acha que tu tá correndo. Vai passar um e vai te deixar parado. É ou não é, pai? É ou não é? É a realidade, pai. É a realidade, pai. Não tem o melhor do que o outro. Mas eu só queria te fazer uma proposta. Já que tu é o bom. Entendeu? Eu só queria... Tu vinha aqui pra nós descer no Paraná. Pegava uma caidinha. Eu pegava o Mercedão. Tu falou que não parava dentro do Mercedão. Aquele 46. E nós saía dentro do Rapidão. Escuta o que eu tô te falando. Um Rapidão do Paraná. Batia no Fortaleza da Vida. Descarregava já cedo. Ia pra Paraitaba. Comendo aribi. Direto. Sem ter tempo pra dormir. Ô Belinha, só fala aí. De dentro de Papanduva da Igaracha. Só fala dentro de Papanduva. Até dentro de Fortaleza. Um Rapidão. Quantas vezes nós paremos? Fala pro Pedro Jair. Duas ou três. Tá. Fala quantos banhos que nós tomemos? Nenhum. Nenhum. Fala o que que nós comemos. De dentro de Papanduva. Santa Catarina. No Rapidão. Até dentro de Fortaleza. O que que nós comemos, Belinha? Uma coxinha e pão com ovo. Aham. Ô Belinha, fala pro Pedro Jair. Em todos os postos fiscais. Quanto postos fiscais não é carimbelo? Nenhum. Nenhum. Tem que furar pra fazer rapidão, pai. Mas beleza. Não tô falando isso aí. Eu só queria que tu saia direto. Escuta bem a proposta que eu vou fazer. Pra tu, nego, velho. Ó. É uma proposta na boa. Ó. Eu queria que tu saia direto comigo de dentro do Paraná. Num Rapidão pra Fortaleza. Nós descarregávamos em Fortaleza a batata. Os dois. Mas aí tinha dois eixos. Daí nós descarregávamos. Nós íamos pra Paraipaba. Pegávamos um caminhãozinho. Coletávamos coco seco. Encanto, encanto, encanto. Carregávamos dois caminhões. Sem dormir. E bater direto no São Paulo de volta. Se tu... Nós chegávamos juntos. Só juntos. Eu te dou o mercedão no teu nome. Porque a tua paz só vem aqui. Eu te dou o mercedão no teu nome. Já... Tu é o pão? Nós dizemos assim. Eu te dou o mercedão no teu nome. E eu sou um véio. Sou um caco, um véio. Em relação a tu. Que é um gurisão novo. Eu sou um caco, um véio. Em relação a tu, digamos. Que é um gurisão novo. Tem dois, três anos. Então fala a tua história. De mole, coisa. E fala a tua história pra mim. Ô, patrão. Sabe o que tu me faz? Se tu não quiser ir pro Nordeste. Põe junto comigo e ir e voltar direto. Só me esquece. Não manda mais recado pra mim não, patrão. Quem tu quer falar que tu anda em caminhão alto e coisa, patrão. Que não é pra deixar parado. Que ela achou que eu levantei. Ela tá lá pra deixar parado. Eu ia por todas as coisas pra andar com ela, meu patrão. E sem carteira e sem nada, meu rei. Entendeu? Então o dia que tu comece só 10% de arrebite. De arrebite. E tu passasse só 10% do que eu passei. Eu não viajei tantos anos, gurisada. Então eu não viajei tantos anos. Entendeu? Quem sou eu. Só que o que eu viajei, eu me judei em cima de um caminhão. E eu lutei. Eu lutei. Se teve um cara que lutou pelo feixe de mola, tá aqui, né? Pipoca. Pipoca sabe disso, né? Pipoca. Não, meu irmão. Pipoca não para. Já conversando em inglês, não pararam. O cara nunca... É que ele não sabe o que é a vida. Me desculpa, Cê. Tu não sabe o que... Dá um truque aí de começar sem interclino, sem pneu. Aí ele também fala também. Dormir nos bancos original, com travesseiro ali, sem cortina, sem nada. O que que eu tinha no antigo, quando eu andava no caminhão, que nem dentro de um costelete, nem cama dava para botar, nem interclino, nada, meu patrão. Nós andava com mosquiteiro, botando os vidros que deixava os igreja. Nada, 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 nada. Ele deve conhecer o bom Jesus. Todo mundo fala mal da molinha, uma trinta e três. É um... Todo mundo fala que é um caquinho em caminhão, ó. Saí de lá, carregado de batata, no domingo de tarde. Para segunda de amanhã, cedo, dentro de dourado. Para o batata de cia. Quando o dia eu estava dentro de dourado no maturino. Mas, pai, ele nem sabe o que que é. Ele nem sabe nada, pai. Ele não fala mal da molinha. Ele tem que querer. Ele tem que querer falar merda para o cara e dizer que caminhão que não precisa, que não precisa correr, que tem que só subir. Calcula, louco. Um louco desse aí, ele nem sabe o que que é. O cara tem que desossar um caminhão de cento e trinta, cento e quarenta por hora, dependendo do horário, do tempo e horário para fazê-lo. E vem querer falar de mim, meus coro, louco. Eu sempre fui apaixonado, fez uma hora que tu faz, é por mídia. Mostra a tua história, mostra tudo lá. Olha, eu gosto daqui, olha aqui minhas fotos de anos, quando eu era gurizinho, cabelo levantado. Para que tu não mostra a tua história, patrão? Para que tu não mostra a tua história? Para que tu não mostra? Não estou falando se tu passou dificuldade, não. Para que tu não mostra a tua história? Então, só não fala de mim, louco. Entendeu? Eu sempre andei a vida toda aí, para tudo que é lugar. E eu sou apaixonado. A mulher da Belinha está aqui, a mulher sabe que eu sou apaixonado. Ela sabe que eu sou apaixonado, ela sabe que eu sempre lutava. Vamos pôr, que é que é distaninha, que eu falava, ah, Belinha, vou dar uma levantadinha. Eu sei quantos Natal e Anovo que eu nunca passei em casa, sempre viajando, sempre daquela batata do Paraná para o Nordeste, comendo pílula de noite. Entendeu? Então, só não me tira, falou. E se tu quer ganhar o Mercedão, imagina, olha o Faltar. Olha o Mercedão Faltar 2016, pai. O Mercedão é teu, é só tu encostar teu cavalo aqui, encosta teu cavalo aqui, que daí nós comecemos, daí nós fizemos tudo o videozão. Comecemos daqui, de noite, como é a realidade. A realidade não é de nós, a realidade de todos os autônomos, todo um autônomo que toca dia e noite, toca dia e noite para correr atrás, para pagar uma prestação, para lutar, para mandar um dinheirinho para casa, para conseguir botar um pneuzinho. É a realidade toda autônomo, não é de nós, cavalo, é de nós não, pai. É a realidade toda autônomo. Saí daqui, de noite, corajidão, bater no Paraná, carregar um rapidão do Paraná para o Fortaleza, descarreguemos, vamos lá, peguemos um caminhãozinho, coletemos coco seco, fiquemos só um dia e uma noite coletando coco seco e um dia sair de lá de novo e bater só no São Paulo de novo, eu te dou a molinha no teu nome, eu te dou a molinha no teu nome só para nós chegarmos juntos, só para nós chegarmos juntos. Eu faço isso aí para ti, patrão, que a realidade é toda autônomo, para tu nunca mais ficar falando merda, que para mim tu fala merda, só estou falando isso aí para ti, para mim tu fala merda, patrão. Então só me esquece, patrão, só me esquece que eu não sou um PI de boss e eu fui, eu fui o PI igual tu, só que eu sempre fui humilde. Tá aqui o meu primo, tá aqui o meu primo, eu sempre lutei e eu fui humilde, entendeu? Eu sempre lutei e eu fui humilde. Quando os outros falavam, coitava, eu ficava quieto, entendeu? Eu me arrumava meu caminhãozinho dentro de barro, dentro do caralho, eu sempre lutei, eu sempre lutei dia e noite, sempre lutei dia e noite, só que eu sempre lutei por um caminhão alto. Agora tu vem querer falar para mim, meu é alto e eu trabalho, entendeu? Aqui é alto e trabalho. E daí tu vem querer falar para mim, patrão, um cara que lutou a vida toda para um fechimola, tu é por mídia e eu não faço nada por mídia, não, patrão. Eu não estou nem aí por causa de caminhão levantado e coisa, eu faço é o meu para eu andar, eu sempre gostei, eu não sou de hoje, eu sempre lutei. Tá aqui o meu primo, nós criávamos juntos, nós criávamos juntos, eu sempre lutei, né, pipoca? Sempre lutei, sempre, sempre gostei, sempre lutei, entendeu, patrão? Então, para tu falar coisa aí, me desculpa dizer, tu não sabe nada, tu não sabe nada, me desculpa dizer, tu tem que saber que tu tem que ser humilde, porque tu não é humilde, me desculpa dizer, tu não é humilde, tá bom, patrão? Tem que ser humilde e antes de tu falar, tu tem que aprender mais, tá bom, patrão? Tá dado o recado, se tu quiser vir, só vem com o Mercedão e fizemos isso aí, só nós chegamos aqui com o Mercedão, é teu, dá teu um, dois carretinhos, dois eixos, aí, bita lá em cima, vambora, sai daqui no Fortaleza e voltar, só uma viagem, que é o que os caminhoneiros fazem, uma traz outra, outra traz outra, outra traz outra, milhares de caminhoneiros fazem, quem é caminhoneiro que puxa verdura, não só quem puxa verdura, essas turmas de nove eixos, do grão, rodam dia e noite, a turma que rodam dia e noite, sabe o que eu tô falando, sabe o que que é bom, é bom o cara ficar calado, quando o cara não sabe das coisas, então eu tava engolindo até aqui, era só esse recadinho que eu tinha pra ti, tá bom, guisado? Eu vou botar só esse vídeozinho hoje, feliz Páscoa, porque a Belinha tem os outros vídeos, a Belinha já manda a Belinha botar esse vídeozinho hoje aí, tá bom, Pedro Jaime? Não quer que você tá bravo comigo, eu não tô falando nada, só tô falando que é pro teu bem, meu velho, só tô falando que é pro teu bem, entendeu? E eu vou te ensinar um negócio pra ti agora, Pedro Jaime, que eu aprendi com esse véio aqui, eu e ele aprendemos com esse véio aqui, ó, esse véio aqui já comeu pílula na vida dele, e ele ensinou nós, ele falou, ó, mas antes de vocês se matar e matar um outro que vai vir, vocês engolem e piram pra vocês chegarem, todo lugar que vocês saem do Paraná, do Rio Grande do Sul com uma carga de batata, uma carga de horário, tu tem que chegar no Nordeste faltando chão pra ti, eu aprendi com o sério, esse véio me ensinou assim, preto, tá aqui o meu primo, ó, nunca acha que tu vai, tá, fez um diferencialzinho longo, nós sempre gostemos, tudo, pá, faz um diferencialzinho longo, nunca acha que o teu é o que mais corre, que quando tu achar o que mais corre, um vai te passar, preto, nunca acha, o pai me chama de preto, nunca acha que o teu caminhão é o mais subidor, quando tu acha que o caminhão é o mais subidor, um vai te dar um vácuo, ó, e ele tava subindo aquela série de caixinhas pra ir, é feio pra ele, pipoca, aquela ali onde eu puxei a 608, é feio pra ti mostrar que ali tu nem sabe o que é um caminhão que sobe, Pedro Jaime, não tem aquela, pai, puxei aí, falam, pilha ali, que veio do Valeal, ali sobe o cara, falam, pilha, pipoca, eu subi a 608, puxando o meu cargo, pai, estourou o motor em pelotas, eu peguei o meu cargo, pai, com o motor estourado, nós, com corda, com corrente, com tudo, eu subi a chavinha de por hora, ele subiu a 40 e poucos por hora, achando que tava subindo, pipoca, então tu nem sabe o que é o caminhão que sobe, ô Pedro Jaime, é feio, cara, o cara que sabe, é feio, gente, tudo bem, agora que tu subiu de 40 e ponto nem sabe o que é o caminhão que sobe, desculpa dizer, Pedro Jaime, outra coisa, quanto acha que o caminhão tá subindo, vai te passar, nunca julga um ser humano pelas aparências, escuta bem, e nunca julga um ser humano antes de conhecer, se tu não conhecer o cara doido ainda, tu vai conhecer o cara doido ainda, meu patrão, então só isso que eu tô te falando, tá bom, então eu tô te fazendo, eu tô te fazendo isso aí, se tu quiser, pega teu cavalinho, já vem até aqui e nós vamos, tu pode ganhar um 46, tá bom, meu patrão, com Deus que os anjos aí, meu rei, então não me tira mais pra louca aí, tá bom, meu tubarãozão de ouro. Amém? Quando eu comecei sozinho, em 2005, Pedro Jaime, meu patrão. O homem dos ovos em 60 ovos. O Rei Zé Aizinho vai ver.